Olha, vou mostrar agora um taxista que morreu depois de ser vítima de uma emboscada. O acusado do crime é um ex-motorista do Uber. Ele teria feito isso por vingança. O taxista tinha acusado o motorista do Uber de ser parceiro de um criminoso que furtava motos. Entenda comigo essa história. Ionar Pereira da Silva, de 29 anos, foi preso em casa. Ele é suspeito de ter fugido após armar uma emboscada para um taxista. Segundo a polícia, ele queria vingança, depois que este vídeo circulou nas redes sociais. Aí galera, o motorista da Uber trazendo vagabundo para roubar a moto. Aí ó, acabou de ser ogemado. Ionar é o motorista do aplicativo Uber que aparece na gravação. Ele é apontado pelo taxista, que registra a abordagem potencial com um telefone celular como sendo o comparsa de um jovem que tentou furtar uma moto, em frente ao ponto de táxi onde a vítima trabalha. O taxista interveio e impediu o furto. Aí eu peguei, não pulo. A confusão aconteceu há 12 dias e o até então motorista do Uber chegou a ser detido pela polícia e levado para a delegacia. Uma bicha e dois capacetes dentro do veículo. Depois disso, Ionar acabou desligado pelo aplicativo e perdeu o emprego. Por isso, teria planejado se vingar. O taxista saiu deste ponto, aqui na Avenida Cristiano Machado, para atender uma corrida com destino ao bairro Botafogo, em Ribeirão das Neves. Lá, uma falsa passageira pediu que ele parasse em frente a uma casa, no bairro Cruzeiro. Ela disse que desceria para buscar o dinheiro para pagar a viagem. Foi nesse momento que Ionar entrou no veículo e rendeu a vítima. O autor disse para a vítima, por que você me gravou daquela outra data? Você acabou com a minha vida. Agora eu vou te matar.